Ao aceitar a perda do mandato, o ex-governador José Roberto Arruda se livrou do processo de impeachment, que a aprovação era dada como certa até mesmo pelos aliados. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O relatório de impeachment de 22 páginas foi por água abaixo. A votação que o aprovou com 19 votos favoráveis também. O relator do processo só está esperando a próxima reunião da Comissão Especial para que o caso seja arquivado. Com a decisão definitiva do TIE, os processos de impeachment e de autorização para processar no STJ serão arquivados porque não há mais objeto. Estranha a contradição que o nosso ordenamento jurídico traz nesse caso. Exatamente a condenação por um crime menor, que é o eleitoral, de efeitos menos graves, é o fundamento para a absolvição quase impunidade pelos crimes de responsabilidade que tem efeitos muito mais graves, a perda dos direitos políticos, por exemplo. Com o arquivamento, Arruda vai poder votar na próxima eleição e nas seguintes, com as regras atuais, pode até ser candidato. Como Arruda não é mais governador, uma decisão do Tribunal de Justiça do DF suspendeu a necessidade de convocação de suplentes para votar em algumas situações. Sendo assim, os oito deputados citados do inquérito do Mensalão voltam a participar de todas as decisões da Câmara. Apesar disso, a CPI que apura denúncias de corrupção no GDF não deve ter a composição alterada, mas enfrenta um outro problema. O andamento dos trabalhos. Para amanhã está marcado o primeiro depoimento de Gilberto Lucena, dono da Linknet. Mas os parlamentares não conseguiram notificá-lo. Situação semelhante em relação a outros depoentes. Apenas Durval Barbosa, autor de todas as denúncias, foi notificado. Ele deve ser ouvido na terça-feira. E o Diário Oficial da Câmara Legislativa traz hoje a convocação de Geraldo Naves para que ele tome posse. Ele é suplente de Júnior Brunelli, que renunciou ao mandato. Geraldo Naves tem 30 dias para tomar posse. O problema é que há 40 dias ele está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, por suspeita de tentar corromper uma das testemunhas nesse inquérito do Mensalão. Nem a mesa diretora da Câmara sabe como ele vai tomar posse, Liliane, ou se vai realmente tomar posse. Obrigada, Leonardo. Bom trabalho. Daqui a pouco a gente dá detalhes também sobre o inquérito lá no Superior Tribunal de Justiça.